Hoje a união é a força, é a raça, é a contribuição cultural que Vassouras representa neste samba. Chama! Vem chegando a gente branco de campeão. A Alba Alba chega a ele, chega a todo mundo original. Nunca foi sorte, sempre foi macumba. Canta a família união! No rufar dos tambores canta a união, em noite de coroação. Reis e rainhas, negra é essência, jacaré pagoa é resistência. No rufar dos tambores canta a união, em noite de coroação. Reis e rainhas, negra é essência, jacaré pagoa é resistência. Sangue, raiz ancestral, onde o qual é a bravura, a cana nobreza. Terra de tantos heróis, que lutaram por nós, onde é tanta riqueza. Ocum, peço a tua proteção, na costa branca invasão, a calum da navegar. Silêncio! Silêncio, sofrimento, solidão, nas sombras da escravidão. Olha o cás, olha o cás! O cás do balão aportou, um grito onde se ouviu. Vendido, atacado, foi acorrentado na terra, Brasil. O cás do balão aportou, um grito onde se ouviu. Foi escravidado, o negro açoitado, na terra, Brasil. Lembro! O negro é valente guerreiro, plantou o café quando eu serviu. Na ponte de ouro perdido, nos cafetais se insurgiu. Rompeu! As correntes do passado, dois heróis, um só legado. Conduziram mata dentro. E o tempo! E o tempo, o senhor da verdade, como criou na liberdade. Passou, mas é felicidade. Vamos! Amores, canta a união. Em noite de boa ação, rei de rainhas, negra essência. Jacaré-pagó é resistência, no bar dos tambores, canta a união. Em noite de boa ação, rei de rainhas, negra essência. Jacaré-pagó é resistência, no bar dos tambores, canta a união. Será que raiz você está? Onde corre a bravura, africana no presa? Terra de tantos heróis, que lutaram por nós, mas é tanta riqueza. Ocum! Ocum! Peço a tua proteção, peço a tua estropeza e vazão. A calunga navegar, em silêncio, sofrimento, solidão, nas sombras da escravidão. Ocum! Ocum! Negra, valente e guerreiro, plantou café, colheu ser fio, Não podia ter reino, não podia ter, Os carretas que insurgiu, rompeu as correntes do vazado, Os carretas de mestre são de portão de sonegado, Conduzindo mata dentro, O Senhor da Verdade, o Senhor da Verdade, Todas as felicidades vivam, Os engordes cantam o guião, Em noites de coroação, Reis e rainhas, negra essência, Jacaré pagoa é resistência, Os engordes cantam o guião, Exigar Inhas, negra essência, Jacaré pagoa é resistência, Sorte é sorte, macumba é macumba